Tenho pena Tenho pena De ver as casas vazias Cheias de recordações Esquecidas entre os quintais Tenho pena De terras andorinhas Mas parecem viluvinhas Tão tristes pelos veirais Ai, tenho pena De olhar os campos agora Perdido nesta imensidão Tão tristes com quem chora Ai, tenho pena De ver os campos sem nada Aqui nesta solidão Minha terra abandonada Ai, tenho pena De olhar os campos agora Perdido nesta imensidão Tão tristes com quem chora Ai, tenho pena De ver os campos sem nada Aqui nesta solidão Minha terra abandonada Tenho pena De não ouvir no arboreto O barulho dos machados Dos arados a lavrar Tenho pena De não ver por esses campos Os romanos que eram tanto Dos pastores a cantar Tenho pena De o alentejo que sofre Quando o trigo não dá pão Quando a terra não tem água Tenho pena Tenho pena De o alentejo quando canta Com a sede na garganta Para esquecer a sua água Ai, tenho pena De olhar os campos agora Perdido nesta imensidão Tão tristes com quem chora Ai, tenho pena De ver os campos sem nada Aqui nesta solidão Minha terra abandonada Ai, tenho pena De olhar os campos agora Perdido nesta imensidão Tão tristes com quem chora Ai, tenho pena De ver os campos sem nada Aqui nesta solidão Minha terra abandonada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL